Tudo Aqui Seja louvado Montes, nuvens, a terra e o céu E nós, habitantes acampados Nações, vivendo ao léu Queremos todos aos montes Pelos horizontes A voz dos morros E de seus ecos Cantando além dos becos Tudo aqui seja louvado Montes, nuvens, a terra e o céu E nós, habitantes acampados Nações, vivendo ao léu Queremos todos aos montes Pelos horizontes A voz dos morros E de seus ecos Cantando além dos botecos Salve, salve E que tudo seja louvado E que tudo seja louvado E que tudo seja louvado A CIDADE NO BRASIL